Tantas coisas pra pensar Vida deu-me um contra-time Mas tem que recompensar E essa tua perda de tempo Era pra te acreditar Mas não foi só no momento Me diz que eu deixas clicar Mas não foi cada momento E eu to no universo, piúda Pensamento que era money Ficando relax Eu sou tua papá, meu time És linda, confesso, miúda Mas encontro até money Tô chamada exe Por vezes elas agem como se eu não soubesse amar Vem com os sentimentos e depois vão jogar no mar Ela se vitamiza Ela me traumatiza Me traumatiza Sou a parva E como vês não perdi nada Comprei uma casa alugada Já não pode ser trocada Mas eu vou sair mesmo sem nada A superar não é problema Esse sempre foi o lema Sem postagem vale a pena Eu não quero mais Eu to no universo, piúda Pensamento que era money Ficando relax E eu sou tua papá, meu time És linda, confesso, miúda E eu sou tua papá, meu time E eu sou tua papá, meu time Por vezes elas agem como se eu não soubesse amar Vem com os sentimentos e depois vão jogar no mar Ela se vitamiza Mas me traumatiza Por vezes elas agem como se eu não soubesse amar Vem com os sentimentos e depois vão jogar no mar Ela se vitamiza Me traumatiza Me traumatiza Me traumatiza Me traumatiza Blogueirinha com cara de fada Eu tenho um desejo Namorar comigo Patricinha parceira de marcas Dá-me só teu beijo Eu sou bom menino Tantos gajos que não tão corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Eu só espero que esses likes Não subam a cabeça O cheesy nights Não subam a cabeça Tantas viagens Fotos paisagens Que sejam diferentes Sempre diferentes Do jeito que me coia Não subam a cabeça Não subam a cabeça Mas eu não subam a cabeça Não subam a cabeça Mas eu te adivinçafada Mas eu te adivinçafada Eu só te adivinçafada Mas eu te adivinço a fada Mas eu te adivinço a fada Mas eu te adivinço a fada No vídeo dos bigotas mais sexy Gostei das fotos do Domi Neves És a embaixadora das mais sexy Eu deixei um te amo na DM Mais de 10 mil, faltou 100 mil Sorry tá chill, sorry tá chill Em seu TikTok, vira Snapchat e eu vou te encontrar Eu só espero que esses likes, ei Não subam a cabeça Muitos e nikes, ei Não subam a cabeça Tantas viagens Fotos, paisagens Que sejam diferentes Sempre diferentes Do jeito que eu me cuia Ela vai chateada, vem safada Mexe o bumbum dela Mexe o bumbum dela Ela vai chateada, vem safada Mexe o bumbum dela Mexe o bumbum dela Tantos gajos querem o teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois montar nos seus amigos Ela vai chateada, vem safada Mexe o bumbum dela Mexe o bumbum dela Mexe o bumbum dela Ela vai chateada, vem safada Mexe o bumbum dela Mexe o bumbum, bumbum Tantos gajos querem o teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois montar nos seus amigos Mexe o bumbum dela 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 Ela baixa-te a divisa fada, ela baixa-te a divisa fada Baixa-te a divisa fada, baixa-te a divisa fada Por vezes elas agem como se não soubesse amar Têm alguns sentimentos e depois vão jogar no mar Ela se vitamiza e me traumatiza Sua barba e como vês não perdi nada Eu só foda tudo o que falas, eu só foda erras em magalas Eu fiquei viciado na minha voz, eu não sem querer faço mansão Controlei a pausa do inimigo, meu Deus a chorar pra tá comigo Tô sozinho em frente de um perigo, mas quem canta love é bem bandido Tenas tu não podes cantar assim, estás a perder noites, vai dormir Vão dizer que é pago tu mais, já, vão dizer que é pago tu mais Tenas tu não podes cantar assim, estás a perder noites, vai dormir Vão dizer que é pago tu mais, vão dizer que é pago tu mais, já Enquanto eu sou brilha, não conta com a pilha Faça tua trilha, oh meu Deus como é que ele tá perdido Fora do abrigo, quando tô comigo Eu vi novinhos a falar de mim, o meu destino tá garantido Vejo novinhos a falar de mim, mas eu preferia tá no céu Aia, 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 aia Dizem que vendia a alma, agora canta o Dudu Panagana Sempre fui eu e a mama, diabo sabe que não toca em nada Eu sempre gostei dessa pô, mas só reparou em mim quando atingi a fama Todas dizem sou bandido, porque agora tem uma puta de uma carta na manga E um anjo no ombro direito, um do mônio no esquerdo A cara do rá, quando escrevo tenho amigos e conhecidos Mas todas as noites procuro o conforto dos que Vão contar o dinheiro na van, lá fora tem fans Umas querem foto, atrás na muralha E não vou passar as festas, não tô no radar E o preço só aumenta, o diabo quer pagar Mas eu preferia tá no céu Essa vida é louca, é tudo ao mesmo tempo, amanhã já nem lembro Meu trope é diabólica, chamam batota O mercado é panela, mamilho, pipoca Choro e eu sei que eles dizem que é pato Só que não dá pra ligar bocas loucas, é muita fofoca Fiquei que só foda tudo o que falas Que só foda os raras e magalas Eu fiquei viciado na minha voz Mesmo sem querer faço moção Controlei a voz do inimigo Todas a chorar pra tá comigo Eu sou assim em frente de um perigo Mas quem canta love é bem bandido Danas tu não podes, canta assim Estás a perder noites, vai e dormir Vão dizer que é pato mais Vão dizer que é pato mais Danas tu não podes, canta assim Estás a perder noites, vai e dormir Vão dizer que é pato mais 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 Oh mamãe, tua filha é bem bonita Mamãe, não gosta de briga Mamãe, é boa manina Mamãe, é escola e casa Não é como e baza Fica preocupada Quando tô fora de casa Sogra mais Sogra mais que maravilha Sogra mais que maravilha A tua filha tá a seguir a tua trilha Penso que fosse armadilha Nós só precisamos da tua filha Pra falar a verdade Se o mundo fosse meu, ele dava um oceano Se eu fosse Deus, ele dava um oceano Meu amor é grande do tamanho do oceano Quero tanto te dar Oceano Oceano Se eu fosse Deus, ele dava um oceano Meu amor é grande do tamanho do oceano Quero tanto te dar Oceano Eu vou dar pano na vô Nosso filho é te chamar de vovô Olha mamãe, me aceita só Mamãe, me aceita só Delido no catintão A roupa que compramos no que colou Olha mamãe, me aceita só Mamãe, me aceita só Sogra mais que maravilha A tua filha tá a seguir a tua trilha Pensei que fosse armadilha Pensei que fosse armadilha Nós só precisamos da tua filha Pra falar a verdade Se o mundo fosse meu, ele dava um oceano Se eu fosse Deus, ele dava um oceano Meu amor é grande do tamanho do oceano Quero tanto te dar Oceano Oceano Se eu fosse Deus, ele dava um oceano Meu amor é grande do tamanho do oceano Quero tanto te dar Oceano 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 Se ela vir atrás, eu não vou lá bater Porque ela pensa que vai me comer Olha, tá aí um didinho Aqui tá aí um didinho Se eu é que vou pedir, ela tá aí um didinho Bota com cara de quem já foi muito a putarada E essa cara que leva a pedir um vara Ela fica tipo não se passa nada Muito calma mas cara de uma planta Ela tá louca Quer fazer snap mas a carga tá pouca Ela tá louca, brinda na roda Brasil beijosa, só beijo e fofoca Me põe no tempo mas faz ela louca Quer fazer snap mas a carga tá pouca Ela tá louca, brinda na roda Brasil beijosa, só beijo e fofoca Me põe no tempo Me põe no tempo Mostra pro teu pai Mostra pra tua mãe Como é que danças quando ficas fora de casa Me põe no tempo Mostra pro teu pai Mostra pra tua mãe Como é que danças quando ficas fora de casa Ela simula que não fuma bola Mas tem-se assustado com putos da tuba Diz se é madura mas tá não pendura Essa vida é mal dura Pintura é madura Gosta de party mas tá sem fazer Ela bebe de um coro Sentas no colo Diz eu te imploro Manda vir copos Toma o meu corpo De pé não páscoa Só ia 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 Ela se me age não vou levar a terra Porque ela pensa que não é meu tamanho Olha tem um guindinho Aqui tem um guindinho Eu é que vou pedir água Tem um guindinho E aí E aí E aí E aí E aí Mostra pro teu pai Mostra pra tua mãe Como é que danças quando ficas fora de casa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mostra pra tu mãe Como é que danças quando ficas fora de casa A gente é tão fly E até na frente Marado a procurar Só não viam tantas a procurar O que vai tá dura Ilumina numa noite cura cura Hora de procurar Só não viam tantas a procurar O que vai tá ajudar Ilumina numa noite cura cura Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto em tu fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto em tu fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Não quero mais te ver a pensar Só quero paz E ouvir a tua voz na minha mãe Quando em passa Pra dás a resposta Sou bom rapaz Eu não tenho pressa Eu só quero que eu saibas que eu não sou bom de papo Comigo o tempo será bem aproveitado Diz o que eu faço para ser teu namorado Mereço um sim ou vais meu pó de lado Sei do que gostas além da companhia Música boa sempre será terapia A diferença no equilíbrio A diferença no equilíbrio é a tua estima O que vai te ajudar O que vai te ajudar Ilumina numa noite escura Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto em tu fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto em tu fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Não quero mais Te ver a pensar Só quero paz E ouvir a tua voz na minha mãe Quando em passa Pra dás a resposta Sou bom rapaz Eu não tenho pressa Para de procurar Só no Rio andas a procurar O que vai te aturar Ilumina numa noite escura Hora de procurar Só no Rio andas a procurar O que vai te ajudar Ilumina numa noite escura Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto em tu fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Então vá lá por favor me diz Tô bem disposto em tu fazer feliz Eu vou curar essa cicatriz Eu vou curar essa cicatriz Tentou fingir que eu não vou fazer de franzo Eu não sei como vou olhar pra tua face Acho que eu fui um bocado parvo Quando tu fechaste a porta eu não segui Mas volta Olha amor volta Ela vai e vem na onda Ela foi embora não deu tempo pra conversa Chegou nervosa triste e um bocado tensa Começou a churar e a falar coisas na face Começou a falar coisas na face Olha só que eu não vi motivo Eu sempre fui melhor amigo Enquanto eu estiver vivo Vou me preocupar contigo Yeah, yeah Acho que ela foi no body Gostou de outro e eu não sei Acho que sim eu fiquei inseguro Ando às voltas me leva Qua onde eu preciso Que junto façamos o futuro Tu pegaste nesse boy Melhoraste Nossa história não foi Vai continuar Dá uma chance pra mim Dá uma chance Onda vem, onda vai Onda vem, vai, vem, vai Onda vem, onda vai Onda vem, vai, vem, vai Acho que falta atenção Quero seguir em frente Mas tu és a direção Temos menos vícios Temos muita conexão Vixe até uma dama Que tudo em primeira mão Quem nunca teve Uma dama misteriosa Se não houver Essa cena é toda vossa Ela foi sem sentimentos do cu Peço desculpas Eu sei bem que isso tudo é minha culpa Foi no body Gostou de outro e eu não sei Acho que sim eu fiquei inseguro Ando às voltas me leva Qua onde eu preciso Que junto façamos o futuro Tu pegaste nesse boy Melhoraste Nossa história não foi Vai continuar Dá uma chance pra mim Dá uma chance Onda vem, onda vai Onda vem, vai, vem, vai Onda vem, onda vai Onda vem, vai, vem, vai Onda vem, onda vai Unda be right, unda be right Unda be right, unda be right Unda be right, unda be right DJ Beto no beat A gente tão fly, yeah Memo de como moça bonita Que me abana, abana, abana Demete a fazer foi na cozinha Saiu bala, 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 bala Eu de bala, 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 bala Eu não sabe nada, nada, nada Demete a fazer foi na cozinha Saiu bala, 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 bala Memo de como moça bonita Que me abana, abana, abana Demete a fazer foi na cozinha Saiu bala, 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 bala Eu de bala, 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 bala Eu não sabe nada, nada, nada Demete a fazer foi na cozinha Saiu bala, 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 bala Muita cala, 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 cala Açúcar não vai na salada Esmagala, cala, cala, cala Omoso de gala, 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 gala Muita cala, 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 cala Muita cala, 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 cala Me merece, me merece, me mereci, yeah Me merece, me merece, me merece, yeah Memo de como moça bonita Que me abana, 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 bana Demete a fazer foi na cozinha Saiu bala, 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 bala Legenda por Sônia Ruberti